As pessoas compram, guarda isso, por causa da emoção. Elas não compram por causa da razão. As pessoas compram por causa da emoção. Elas não compram por causa da razão. Guarda isso na sua cabeça. Porque quando você vende para a razão da pessoa, você está explicando o produto, mas a razão não compra. A emoção da pessoa é que fala, nossa, eu vou comprar esse negócio. Cara, é isso, é isso. A pessoa se sente excitada, assim, é isso, eu preciso disso. É isso que compra, entendeu isso? É isso que compra, você entendeu isso? Por isso que você vende pertencimento, por isso que você vende nostalgia. Cara, o que o show do Rolling Stones vende? Música? Não, cara, a pessoa pode ver no YouTube, pode escutar no Spotify o Rolling Stones. A pessoa não está vendendo o show presencial, não está vendendo a música. Está vendendo a nostalgia, está vendendo aquela energia, está vendendo aquela vibe de todo mundo pulando juntos. Está vendendo o Eu Fui, show do Rolling Stones, está vendendo o Eu Fui. Cara, teve show Eu Fui, você foi? Como é que foi? Fui, nossa, nem te conto. Está vendendo a história que a pessoa vai contar depois. A imersão 8P's, quando terminava às 3 da manhã, vendia a história. O cara escutava do amigo, não acredito, 3 da manhã, mas como? Nossa, foi louco o negócio, rapaz, nem te conto. Eu tenho que ir nesse negócio. Teve gente que vinha na imersão, teve uma história muito engraçada, foi na, acho que foi na imersão de dezembro, eu acho, que alguém, o marido da menina, veio numa outra imersão, há algum tempo, e o marido, ela pediu, eu sempre tiro os bingos no final da imersão, né? E daí ela pediu pra falar, eu dei o microfone pra ela, ela falou o seguinte, olha, eu não te conhecia, nunca, cara, não te conhecia, eu só ouvia pelo meu marido falar de você. Eu vim aqui porque eu tinha que ver o que que acontecia aqui. Porque o meu marido veio numa imersão, coisa de uns dois anos atrás, e, ou, não sei se ela falou do tempo, eu acho, mas foi uma imersão daquelas que terminava tarde, e ele chegou no dia seguinte, ele estava acima do peso, e no dia seguinte da imersão, ele acordou às 5 da manhã, e começou a fazer crossfit. E aí eu falei, meu, o que que aconteceu lá naquele curso que você foi? Foi um curso, né? Foi isso. De negócios, inclusive, né? E ele passou a ser crossfiteiro. Aí ela falou, eu tive que vir aqui pra ver o que que tá acontecendo, o que que você fez com o meu marido? E agora eu entendi. Ela não virou crossfiteira, mas ela entendeu. Mas porque mexe numa estrutura profunda, não mexe no processo comercial. Ok, isso aí a gente fala aqui e tal, mas não é esse, não é esse o jogo. Mexe numa estrutura profunda, uma estrutura sutil, que é a tua história, que é a maneira como você tem gerido a sua própria vida, não é só um negócio. Porque o negócio faz parte da vida, entendeu? É isso. Então vamos lá, olha só. Vamos pensar o seguinte. Hoje, ontem, hoje, qualquer momento da sua vida, é um ponto de decisão. É um ponto de decisão, tá? Vamos, deixa eu desenhar aqui pra você entender. É um ponto de decisão. Olha só, pensa o seguinte. Você estava vindo pelo seu caminho, aqui, estava vindo, estava vindo, estava vindo. E uma dada hora, você chegou num ponto de decisão. O teu cliente é exatamente isso aqui, tá? Tô falando pra você, pensa no seu cliente também. Ele chegou num ponto de decisão. Você chegou num ponto de decisão. O ponto de decisão de comprar ou não comprar um determinado produto. O seu produto, o seu serviço. Por exemplo, na imersão, quando você escolheu vir aqui, você estava caminhando na sua vida, e aí uma dada hora, você falou, cara, eu acho que eu... eu acho que eu... tem que mudar alguma coisa aqui. E aí você teve que tomar uma decisão. Uma decisão pelo sim, de você, de fato, entrar aqui na imersão, ou você tomou uma decisão pelo não, de você não vir na imersão. As pessoas que não estão aqui, tomaram uma decisão pelo não. Vocês tomaram uma decisão pelo sim. Vocês concordam que esse ponto de decisão aqui mudou o teu futuro? Porque, a partir de agora, você tomou um caminho pelo sim, que você vai para o que a gente chama de futuro 1. E outras pessoas tomaram um caminho pelo não, e elas vão parar no que a gente chama de futuro 2. É um outro futuro. Por quê? Ela não tem esse tipo de conhecimento. É um outro futuro. É um outro futuro. Então, a primeira coisa é, você tem que entender que o seu cliente, ele, o tempo todo, está tomando uma decisão para ir para o futuro 1 ou para o futuro 2. E você tem que mostrar isso para ele. Talvez ele não saiba disso, mas você tem que mostrar isso para ele. Porque aquilo que ele vai ter depois de você usar, de ele usar o seu produto, ou o serviço, vai definir o futuro que ele vai ter. Seja os dentes mais claros, seja uma roupa mais bonita. Entendeu? E você tem que explicar isso para ele. Agora, vamos entender o seguinte. Vamos pegar vocês aqui. Vocês agora estão, vocês estavam na vida de vocês, e alguma coisa não estava indo bem. Você vai, cara, eu preciso, né? Eu preciso melhorar isso. Aí você viu um anúncio e tal, e aí você tomou uma decisão pelo sim, algumas pessoas tomaram decisão pelo não. Se você não fizer nada com relação à vida que... Porque não adianta ter conhecimento, você tem que aplicar o conhecimento. Se você não fizer nada com relação à vida que você está tendo hoje, no futuro, não vai melhorar. Só tende a piorar. Porque você perde a paciência, perde a energia, perde dinheiro, perde tempo, você vai piorando. Quais as palavras que você associa ao seu futuro 2? Caso você não faça nada e continue na mesma toada que você está. Quais as palavras que vão aparecer aqui? Eu vou começar com uma. Arrependimento. Arrependimento por não ter agido na hora certa. Quais? Quais mais? Frustração. Frustração. Falência. O que mais? Decepção. Caos. Infelicidade. Depressão. Como é que é? Não entendi. Forte? Forte? Morte? Ah, não. Morte não. Deixa pra lá. Isso aí. Pode ser bebida, pode ser... Morte não. Essas são as palavras do futuro 2. Você tem que mostrar pro seu cliente, eu tô mostrando pra vocês como um exemplo pra falar a mesma linguagem. Mas você tem que mostrar pro teu cliente quais são as palavras que estão associadas ao futuro 2 dele. E o futuro 2 é a decisão pelo não. Agora, quais as palavras, pegar o caso de vocês de novo, que estão associadas ao futuro 1? Qual é o teu futuro 1? Sucesso. O que mais? Dinheiro. Conforto. Suíça. O que mais? Como? Qualidade de vida. O que mais? Viagens. Paz. Liberdade. Lucro. Feliz. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo isso daqui? Esse é o futuro do sim. E você tem que conectar essas coisas ao futuro do sim. Entenderam? Então, não tem nada de produto aqui. O que tem aqui é futuro. O que tem aqui é... Não tem nada de produto aqui. Quando você mostra o futuro 2 e o futuro 1, no teu caso, qual dos dois futuros você escolhe? O 1. Se você escolhe o futuro 1, é o futuro do sim. Não é o futuro do não. Porque o futuro do não é a procrastinação. É você continuar nessa luta, continuar nesse... nesse marasmo, nessa coisa morna, essa coisa cinza, essa coisa que não sai do lugar, essa coisa que não se define. Ano após ano, platô de crescimento, não cresce, ou cresce, e aí descresce, né? E cresce, e vai pra baixo de novo. Então aquele crescimento que você não vê dinheiro, tá crescendo, mas tá caótico, você não sabe como fazer. É tudo isso aí. É o motivo pelo qual você tá aqui. Se você não toma uma atitude, tem uma frase aqui que eu falo, sucesso é uma decisão. Sucesso tá no futuro, decisão tá no presente. Se você não toma uma decisão no presente, que vai te levar ao sucesso do futuro, cara, ou é marasmo continuar a mesma vida, que você não quer, né? Porque você tá aqui pra mudar, ou é futuro 2. Não vai melhorar. Você entendeu isso? Quando você mostra pro seu cliente o futuro 1 e o futuro 2, associado, compra ou a não compra, fica muito fácil dele decidir. Emocionalmente, não racionalmente. Fica fácil, fica fácil. ele olha e fala, cara, é esse o futuro que eu vou ter? Se tudo der certo, eu vou ter isso? Então eu não quero. Eu quero uma outra coisa. E aí ele vai pro futuro 1, que é o futuro que ele quer. Mas pra fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Você tem que tomar a decisão. Pelo sim. Porque procrastinação, uma não decisão, é uma decisão pelo não. Uma não decisão, é uma decisão pelo não. Entenderam isso? Isso aqui é uma estrutura persuasiva. Você desenha numa folha de papel na frente do seu cliente e faz ele falar quais são as palavras que ele quer no futuro dele. Que é o futuro do sim. E você faz ele falar quais são as palavras que você quer no futuro dele, no não. Que ele não quer no futuro dele. Entenderam isso? Tudo bem? Então isso daqui vai fazer com que você venda emocionalmente pra ele. Um dos principais segredos pra sua empresa vender mais é a sua equipe de vendas ter um script de vendas que converta, que venda, que faça o cliente comprar. E é exatamente isso que eu vou ensinar pra você no meu próximo curso Scripts que Vendem. Então, clica em algum botão que tem aqui em torno desse vídeo pra você saber mais sobre esse mais novo curso que eu vou dar pra sua empresa.